Se você tem um problema E não pode resolver Não fique neste dilema Deus pode tudo fazer Se for doença ou fome Falta de água e pão Seja qual for seu problema O Senhor tem solução Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Se é nudez seu problema Se falta veste em seu lar Se já não tens uma casa Onde a cabeça pousar Se você é perseguido E maltratado até Se está desempregado Deus cuida bem de você Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Se o seu grande problema É falta de união Saiba que Deus não opera Onde há separação Vamos unir nossas forças Para a batalha vencer E todo grande problema O Senhor vai resolver Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Deus resolve o seu problema Deus resolve o seu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve e não há problema pra Deus Quem é este que tem autoridade Quem é este que tem autoridade Quem é este que amou a minha vida E a sua deu pra me salvar Ele é Jesus Ele é Jesus Igual não há Igual não há Igual não há Domina o vento E o bravo mar Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Igual não há Ele é Jesus Igual não há Ele é Jesus Domina o vento E o bravo Má Quem é este que ama Ao perdido E um lar Lhe oferece Com amor Quem é este Que resolve Seus problemas E tira do corpo Toda dor Ele é Jesus Igual não há Corrindo ao vento E o bravo Má Ele é Jesus Ele é Jesus Igual não há Tomina o vento E o bravo Ele é Jeová Ele é Jeová Deus poderoso Ele é Jeová Deus milagroso Ele é Deus forte Da rocha eterna Ele é Jeová É Deus e Salvador Ele é Jeová Deus poderoso Ele é Jeová Deus milagroso Ele é Deus forte Da rocha eterna Ele é Jeová É Deus e Salvador É Deus e Salvador Ele é Jeová 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 Ele nos prova todos os dias É Deus de salvação, Deus de Messias Que entre os homens testificou poder Ele é Jeová, o Deus de Salvador Ele nos prova todos os dias É Deus de salvação, Deus do Messias Que entre os homens testificou poder Ele é Jeová, o Deus de Salvador Canta aleluia, canta aleluia Canta aleluia, canta aleluia Ele é Jeová, da glória eterna Ele é Jeová, é o Deus de Salvador Ele é Jeová, é o Deus de Salvador Graças a Deus Pela grande verdade Que me salvou para a eternidade Deus não deixou que eu fosse ferido Pela incerteza saído e vencido Nunca pensei que a minha alma vazia Fosse a final transborda de alegria Porque era tão diferente De mudar completamente Quando nasci outra vez Quantos esperam achar na ciência Explicação para sua existência A caravana, a caravana cruzando o deserto A procurar o oásis por perto Eu também tive o passado em seguida Mas o Senhor revelou meu futuro Porque eu não compreendia Este seu clarão num dia Quando nasci outra vez Quando nasci outra vez Olá! Ou tense outra vez Quando nasci outra vez Eu também conheço o site Como nasciское 아guvens Eu também descubro da minha alma vazia Hoje Ou seja assim Ou seja assim Você chamberam achar naandal Sim, clamei seu nome, ele me estendou a sua mão. Sim, clamei seu nome, eu encontrei salvação. Seu nome é santo, seu nome é o canto, seu nome é Cristo, Jesus. Só há um nome, um santo nome, seu nome é Cristo, Jesus. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Santo é seu nome, seu nome é Cristo, Jesus. Seu nome é santo, seu nome é o canto, seu nome é Cristo, Jesus. Só há um nome, um santo nome, seu nome é Cristo, Jesus. Quero sentir o poder do alto, que sempre cai sobre o povo de Deus. Para alegrar os corações aflitos, somente Cristo é quem tem poder. Quero sentir o poder do alto, que sempre cai sobre o povo de Deus. Para alegrar os corações aflitos, somente Cristo é quem tem poder. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o céu tem mais poder para eu ver. Hoje é dia de muita alegria, porque Jesus Cristo está aqui. Quando ele chega, os tristes se alegram, e o fogo pega e Satanás tem que fugir. Hoje é dia de muita alegria, porque Jesus Cristo está aqui. Quando ele chega, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o céu tem mais poder para eu ver. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o céu tem mais poder para eu ver. Hoje é dia de muita alegria, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos Deixa lá este mundo de angústia e dor Vai pelas vilas, cidades e portos Anuncia aos que estão sem vigor O meu reino de paz e de amor Oh, aleluia, já está meu Senhor a voltar Sua igreja vem arrebatar Este dia glorioso será Firma teus passos na trilha do amor Calça logo teus pés No evangelho da paz Em na mente que Cristo ensinou O que lança sua mão no arado Nunca pode olhar para trás Oh, aleluia, já está meu Senhor a voltar Sua igreja vem arrebatar Este dia glorioso será Firme a ponte de espada na mão Enguído na graça Sob os raios da luz Anunciando que há salvação Para aqueles que há salvação Para aqueles que há os pés da cruz Se dispõem a seguir a Jesus Oh, aleluia, já está meu Senhor a voltar Sua igreja vem arrebatar Este dia glorioso será Jesus, eu sei o Senhor a voltar Jesus, eu sei o Senhor a voltar Jesus, eu sei que o mundo aqui será em vão Os Seus prazeres querem invadir meu coração Tu és o ser jamais criado em todo o tempo Estás em mim, no meu presente e no futuro Sim, eu sei, Jesus, que tu tens amor pra dar Ele é infingo pra aquele em quem confiar Sim, eu sei, Jesus, seu amor não findará Olho e potente, sonda meu ser que cuidará Eu quero amar Eu quero amar a meu próximo como a mim mesmo Pois amando receberei meu calardão Testemunhar seu amor é sentir seu perdão Oh, Jesus, faz-me amar a meu irmão Sim, eu sei, Jesus, que tu tens amor pra dar Ele é infingo pra aquele em quem confiar Sim, eu sei, Jesus, seu amor não findará Olho e potente, sonda meu ser que cuidará 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 Olho e potente, sonda meu ser que cuidará